A mudança aconteceu há cerca de uma semana. O estacionamento na rotatória da Avenida Geraldo Romano foi regularizado. Placas foram colocadas e as vagas foram pintadas no chão. Como explica o comandante da 24ª Companhia de Polícia Militar Independente de Nanuc, o Major Luciano Freire. Olha, é um ponto privilegiado, porque ela dá acesso a diversas áreas, agências bancárias, a diversos pontos comerciais e é um local pelo qual passam diversos veículos. Então o nosso propósito, aquela demarcação, aquela colocação de placas, com o nosso exame na semana passada, é fazer com que haja uma rotatividade. O que iria beneficiar essa rotatividade? Ela iria beneficiar a coletividade que precisa de um espaço. Nanuc é uma cidade que está crescendo. A cada mês, em média, 60 veículos são colocados em circulação. 60 veículos novos, em média, são vendidos, são licenciados, emplacados na região de Nanuc, região. Então isso as ruas estão enchendo cada vez mais. É preciso que haja medidas por parte das autoridades visando a melhor mobilidade e segurança no trânsito. Então foi definido que ali iria se permitir no máximo meia hora, ou seja, 30 minutos, simplesmente para veículos, local exclusivo para veículos. Então não pode estacionar motos, nem caminhões, nem máquinas agrícolas e nem passar dos 30 minutos, que é justamente o tempo necessário para uma pessoa estacionar adequadamente. Nesta quarta-feira, nossa equipe flagrou diversas irregularidades no local. Carros parados há mais de 30 minutos, ocupando a passagem de pedestres, motos, o que foi proibido neste local. Na semana que vem, já estaremos efetivamente tomando as medidas administrativas que forem cabíveis, que no caso é a multa e remoção do veículo, salientando multa e remoção do veículo. Ali a demarcação foi feita de forma a preservar a saída e entrada do pedestre. Então isso foi mantido. A demarcação foi feita de forma a fazer com que a pessoa estacione adequadamente, não longe do meio fio, nem no meio, porque estaria tomando mais uma vaga. Mas na semana que vem estaremos já tomando as previdências, que é a multa, porque infelizmente é uma medida que impacta no bolso do cidadão infrator, de trânsito, e é uma medida coercitiva, mas necessária. Segundo o Major, outros pontos da cidade também vão sofrer mudanças. As placas destinadas, locais destinados à carga e descarga dos bancos, das agências bancárias, elas se constituem, às vezes, um abuso, uma demarcação desnecessária, muito além da necessidade. Um veículo de carga e descarga leva aproximadamente 15 minutos para fazer a operação, 15 a 20 minutos. Então, por conta disso, a gente fica ali, em tese, nós que somos usuários, a ver que temos carros, estaríamos perdendo ali o restante de 23 horas e 40 minutos ao longo do dia, perdendo a oportunidade de estacionar o nosso carro. Então, o que é que a gente propõe? A gente propõe uma redução disso aí, de forma que possa haver mais vagas de estacionamento na cidade. Nós sabemos dessa necessidade para a Nanuque. Como, por exemplo, a Rua Lambari, entre Itajubá e Avenida Santos Dumont. Quando um carro sobe, o outro que está descendo tem que parar e arrumar um local para dar passagem. Se está tido um exemplo, uma coisa que deu certo foi a Rua do Pronto Socorro, a Rua Lambari, que passou-se um tempo que era mão, depois contramão, depois mão, depois contramão. Aí, o que é que nós fizemos? A nossa proposta até partiu aqui depois de se militar e foi acatada pelo Executivo Municipal. Permitiu-se o fluxo nos dois sentidos. Porém, é proibido o lado direito, de quem está descendo em direção à Avenida Santos Dumont, é proibido até mesmo parar. Então, isso foi possível melhorar, atendeu as duas necessidades, que era subir e tanto descer, né? Porém, é preciso estender isso para a continuidade da Lambari, após a Avenida Santos Dumont. Nós percebemos ali que não é possível estacionar dos dois lados e passar dois veículos ao mesmo tempo. Então, é preciso urgente, não só nesses locais, mas é preciso outras medidas urgentes, como, por exemplo, o retorno de veículos ao longo da Avenida Santos Dumont, que tem causado verdadeiros embaraços, riscos, insegurança.